Música Neste dia 31 de dezembro de 1959, o Clube Justiça Nacional volta a fazer história no desporto madeirense e português. Por iniciativa do Clube, em colaboração com o Jornal da Madeira, realiza-se a primeira edição da Volta à Cidade, prova integrada no programa comemorativo das festas da cidade do Funchal e que contou com a presença de três prestigiados atletas continentais, num total de 56 participantes. Joaquim Dias Santos, do Sporting, fez história ao tornar-se o primeiro vencedor da prova. Fernando Pires Abreu, do Clube Justiça Nacional, foi o melhor madeirense, terminando a prova no terceiro lugar. Música